Olha só pessoal, a gente tá aqui no nosso pilantra preferido, o tigre E a gente vai tentar fazer aqui a melhor estratégia pra conta nova, pessoal Conta nova tem mais chance E meus amigos, já sabem, deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever, nem de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias das melhores estratégias, não é? E pessoal, é o seguinte, esse jogo aqui só é permitido pra maiores de 18 anos Você só pode jogar se você tiver essa idade Jogue sempre com consciência Meus amigos, é o seguinte também Quem mais comentar vai tá ganhando uma banca e também o melhor comentário, vamos lá! Então pessoal, já vamos começar a aquecer aqui o nosso querido amigo tigre E vamos ver aqui pessoal, como é que vai tá hoje aqui a seleção de combinações dele Ok, até agora que não anda muito bom pessoal Ok, veio aqui a primeira ligação Que a gente já pode ficar um pouco mais de olho aqui em tudo Olha só, olha só, beleza Mas não tá acontecendo muito não, hein pessoal Olha, eu já achava que ia vir aqui uma combinação de esmeralda perfeita Mas não veio Ai, ai, ai pessoal, que coisa triste Mas ok, vamos ver aqui pessoal o que a gente vai conseguir Acabei de ligar aqui o modo turbo Boa, veio a combinação de esmeralda E pessoal, agora a gente vai ligar o modo automático Só espera mais uma ligação Aqui, boa Com essa ligação pessoal, já vai ser um bom indício Que tem coisas melhores aqui pra gente, beleza? Vamos ver aqui pessoal Será que a gente vai conseguir alguma coisa boa? Conseguimos aqui Maravilhoso pessoal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah pessoal, até agora Ah caramba, tá vindo bem pessoal Tá vindo bem Vamos ver aqui, vamos ver Olha pessoal, agora tá meio difícil Mas não vamos desistir pessoal Que o nosso mega bônus tá vindo Vai, solta essa carta aqui hein pilantrinha A gente precisa que ele solte essa carta Vamos ver aqui Olha, até agora pessoal Ele não soltou muito não Na verdade ele tá soltando é quase nada por aqui Ai meu Deus do céu Pelo menos combinações de esmeraldas estão saindo por aqui Olha, seria muito bom se completasse aqui Essa parte inteira de esmeralda Eu ia ficar muito feliz Mas olha, até agora Nada de bom pessoal, nada Olha, a gente já gerou aqui 50 E não apareceu nenhum bônus até agora Tipo zero Zero mesmo Vamos ver aqui se não vai acontecer em algum momento alguma coisa Porque olha, a gente tá precisando muito que venha Porque até agora tá difícil Então olha só A gente precisa prestar mais atenção aqui Nessas combinações Que de alguma forma tem que vir pessoal Veio, 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 veio Veio uma laranja pelo menos Que não é tão ruim Pelo menos tem que completar né Completa isso, beleza Vem aqui logo a última Veio pessoal Pelo menos Conseguimos aqui Uma carta que já ajudou a gente bastante né Pelo menos isso pessoal Pelo menos Ok Vamos ver aqui pessoal Se a gente vai conseguir mais alguma coisa Eu espero conseguir mesmo Olha só Beleza Eu vou parar pessoal Daqui a pouco Eu não tô afim de deixar rodar aqui tudo não Porque assim A gente fica com a gestão bem ruim Certo Então Vamos ver aqui Vamos, vamos Para Chega Parei pessoal Parei E agora a gente vai voltar novamente Pra aquecer aqui um pouco o tigre Então vamos lá Tamo conseguindo fazer aqui vários giros Pra ver se as ligações começam a aparecer de novo Mas olha boa Conseguimos aqui uma ligação Que já começa a dar indícios de coisas melhores Olha Ah E se ele soltasse pessoal Com a gente usando aqui banca mínima Ia ser ruim Mas ok Aqui não foi muito legal Olha só Beleza Aqui foi melhorzinho Certo E olha pessoal Eu vou fazer aqui uma estratégia diferente Que eu não sei se vai funcionar bem Ou se vai funcionar mal A gente não vai jogar aqui No modo automático A gente vai ficar apertando Pessoal Diversas vezes Aqui ó Pra gente ver Se vai dar algum retorno Né pessoal Eu nunca testei Mas essa daqui Pode ser que seja uma estratégia Muito boa Vamos ver aqui Quem sabe né Não vai soltar aqui pra gente O que a gente tanto quer Olha Até agora não soltou nada Ele só tá fingindo Meus amigos O tigre hoje tá triste Ele não tá querendo soltar Nada muito bom não Olha aqui beleza Vai tigre Solta aqui a carta Que a gente tanto quer Por favor tigre Pelo amor de Deus Olha só Até agora não veio nada Zero bônus Zero de tudo Pessoal E não entregou e não entregou nada Mas entregou aqui hein Caramba Pelo jeito aqui Anda funcionando super bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente consegue mais coisa Olha por favor Por favor solta isso aqui Solta isso aqui cara Solta logo Vamos ver aqui pessoal Aqui não veio nada Ai meu Deus do céu Que dificuldade A gente precisa logo que venha Mas até agora Veio Finalmente veio Se esse aqui completar A gente vai conseguir muita coisa Só completa carinha Só completa Completou É disso que eu tô falando pessoal A gente já conseguiu Isso aqui tudo Beleza Isso aqui já é muito bom pessoal E eu não vou voltar pra aquecer não Eu vou continuar diretamente Quem sabe a gente não consegue Algo logo de cara depois E conseguimos também Meus amigos Ai gente conseguiu encontrar aqui Uma das melhores que existem pessoal Essa estratégia aqui é muito perfeita Então A gente tá conseguindo muita coisa E isso aqui tá dando muito bem Nas contas novas Então Vamos continuar aqui Olha 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 A gente precisa pessoal Ficar prestando mais atenção Aqui em tudo E vamos ver aqui Ah pessoal Por que que não veio Dois iguais ali E de novo pessoal Que que é isso A gente tá conseguindo Muita coisa mesmo E já soltou outra Soltou aqui uma laranja Que se completar Já vai ser bom pra gente hein Pode completar aqui hein Não acho ruim não hein Já completa Eita falta um aqui Completa completa Completou Já completou de novo pessoal Nossa A gente descobriu a falha Essa falha aqui É muito boa pra gente Pessoal E olha Vamos tentar pegar aqui O último bônus Pra gente finalizar o vídeo Com chave de ouro Vamos ver aqui Em qual momento Ele vai vir Será que ele vai vir agora Será que ele vai vir Em formato de Carta Ou ele vai vir de outro tipo Vamos ver Vamos ver Olha pessoal Eu acho também Que se a gente tentar E não vier É bom parar também né Que aí a gente já fica Muito bem Então Eu vou girar aqui pessoal Mais algumas vezes Pra ver Quem sabe Vem alguma coisa Por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha 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 pessoal Pelo jeito aqui Eu acho que não vai vir Nada não hein Vai ser muito difícil Entregar mais alguma coisa Tanto que não tá nem Puxando mais nada Né pessoal Não tá nem puxando nada Então Eu acho pessoal Que a melhor coisa Que a gente pode fazer É por aqui Nesse momento É a gente Simplesmente Finalizar aqui O vídeo Com chave de ouro E pessoal Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever Nem de ativar o sininho Porque aqui a gente Posta vídeos Todos os dias Dos melhores jogos Não é E pessoal Um abração Do seu amigo Leon o Leão Tchau Tchau Tchau